Eu tenho acontecido que o Brasil não parou nem nenhum, né? Meditando o Ministério, que aí já desenvolve mais de 30 mil pessoas trabalhadorais. Então, são esses direitos trabalhadores. Tivemos aquele mais pequeno trabalhador que quer que possa acessar o coronavírus da Marteira, do Brasil. E a tendência do governo, quando a gente começou com o governo, é aqueles que quer que possa crescer, desenvolver esses projetos e melhorar o que vem. Então, a gente tem que escutou, aqui é uma pressa que eu vou dar um monte de vez, né? Quem se empare, quem não se empare, isso aí, né? Até essa luz, ela se empare, mas ela se emparece, dá. Até ver quem pode se emparece, não, aproveita a parte, né? Então, a gente viu que tem alguns pequenos que acessaram o coronavírus e que atendem a crescer, mas não tinha propriedade. Não poderia crescer. E pra passar por uma gada, tem que ter tese. Também foi essa outra luta sobre o crédito de ar. Que trabalhou com a propriedade de seu pedaço de tese. Porque existe que há reforma grave. Pelo menos na nossa região não dava certo, porque houve uma reforma grave. Foi solidária, porque foi de acordo com o patrão. Mas até hoje, isso acabou passando, tá? Então, criou-se um recurso, né? Mas foi também luta, o trabalho do jornal, né? Pra que o pequeno trabalhador pudesse ter seu pedaço de terra. Então, criou o crédito de ar. Começou agora há poucos dias em Solanó, quantas regiões que já tivéssemos a liberdade comprada, seis a sete. E Solanó, nós estávamos com uma já comprada e negociada em três famílias. Tendo o outro já feita de chuva de vida. Tá? Só para mim negociar o computador e o tempo, e mais chuva e a liberdade é analisar. Né? Esse recurso... Cada trabalhador tem que ser amigo de uma família. Todos eles, para poder acessar a seta. Esse recurso é assim. Cada trabalhador tem que ser amigo de uma família. Pode levantar 30 mil de família, 30 mil. Isso... O que a gente acha que mais de acordo, é que você, na própria família, formar o destino, ou os patrocinadores, ou mais duro de ir para comprar a sua propriedade. Que tem muito para dar mais certo, que é também o mais de fora do outro lugar, e o que tem mesmo. Então... No caso... Essa... 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 Essa propriedade... Ela foi comprada aqui. Ela foi comprada. Essa propriedade aqui, ali... Aqui... 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 Esse... Esse... São quase 300 hectares de terra. Foi comprado por 150 mil. esses três pessoas vão pagar no banco 390 mil, pagando a propriedade eles vão pagar 240 mil, esses 240 mil eles vão pagar o valor da terra, isso 17 anos pode chegar a 20 anos. Se pagar em dias de parcela, em três anos de carença, o deserto deve ficar tudo parcelado, ele ainda tem um bônus na hora de pagar as parcelas de 40%, eles vão pagar mais 90 mil a tentar pagar essa propriedade de 150 mil. Então esse aqui, para que era isso? Para que é o pequeno agora? Por que fazer o valor da vida? Agora ele já pode subir até a propriedade disso. Ele pode fazer um variado se ele desenvolveu o pequeno, o professor pequeno e crescendo. É como a gente, quando a gente estudar a vida, né? Ia pela carreira crescer, empreender bolinho e crescendo. Então é a mesma forma, se ele pegou o primeiro projeto e cresceu com a rede, geralmente era para crescer. se você vai acessar a rede, guardar a rede, atrapalhar a rede, ele tem quase renda. Mas sempre esse empréstimo, comprou uma vaga, comprou um veículo, ele já deve, uma outra vez, sempre atingir com esse recurso, ele já deve ter uma renda assim melhor. Quando ele for com os dois, o preço deve estar na renda maior, assim ele se desenvolve o correto. Então a gente já vai passar por um variado crávico. Eu não sei se é certo, porque eles já viram a boca. Para mim, vai ser transporte aí. Lá vai estar presente no Reino Federal, o Nelson Martins, que é da SDA, é da SDA, e o Camilo Santana. E a gente ia ver por ele, quer dizer, são que eles já viram a boca, é sobre o colar, é a colar, é a conta do milho, tem milho de imagens que falam muito, as amatestas de um papel dela vieram a praticar a pessoa, mas o milho chega. A gente vai estudar lá. E esse milho chega. Quer dizer, tem pessoas que ainda não viram a primeira vez, tem outros que perdiam o trabalho que a gente vai passar, que está tirando o teste. Nós não vamos ver o que está no teste, né? Mas é uma coisa que tem, o que pode ser feito nessa área aí. Então, tomei os créditos de água para ser mais rápido o pagamento. Esse pagamento é custei demais o crédito de água, para que seja bem mais rápido, porque eu estava vendendo até o homem inteiro, mas eu estou acabando a pessoa. Então, é mais ou menos a ser rápido, né? Porque a aula na pesquisa, tem muitas coisas, tem companhia aí. Mas, com a aula na pesquisa, nós vamos adquirir isso. Essa é a luta das organizações sindicais, essa é a luta da Amatesta, que é a federação que acompanha a gente, nós estamos lá desde 2003, lá na... lá na... né? Tecnologia. Tecnologia. a da Amatesta, mas, com a área... aqui também participando com a gente, o Adelio Matheus começou a participar nas coluna das vezes, né? Nesta luta. Como ele falou, o que ele fala, que muitas vezes a gente tem que participar, nós também reduzem. Porque nós não temos falta, não é? Né? Não tem nada, né, custa para a... a... a gente, é a luta. Então, para que? Isso, a melhor situação do trabalho do órgão foi que, ali, entrou mais de 4.7 milhões de projetos. 5.7 milhões. Quer dizer, isso é preciso que agora se organizem todo mundo para trás e não é recurso, porque a coisa mais complicada foi conseguir um recurso lá. Na África, o que é que a gente fazia? É selecionar realmente quem é trabalhador, quem é da vida familiar e tirar fora aqueles que estão fazendo prover da área que é do trabalhador. Eles estão sendo iniciados até lá em casa das vezes de quem é o próprio trabalhador do órgão. O trabalhador não tem leite. Entendeu? Entendeu? Eu falo com o povo aquele filho. Ah, ele tem leite que ia dar em projeto. É o mais pagador, tem o mais leite. Agora, esse é o cuidado. É o recurso que a gente falou. E que temos que tirar, nós temos que pagar. Já temos essa trilogia toda. Por exemplo, o clube é esse bom. É... Esse crédito lá da terra é esse tanto bom e essa parte aqui, que é a culpa é aqui. Então, para que nós continuamos essa filha de crédito? Para que nós crescemos nesse programa, nós temos que ser honesto na hora de acessar o nosso projeto. Era só isso que nós vamos dizer. Muito obrigado.